As melhores marcas e excelentes preços, Sleep House Colchões, são quatro lojas em Campinas. Hoje na loja do Taquarau, vamos passar certinho o endereço, Clássio? Vamos lá, aqui na rua Adalberto Maia, 476, telefone não esquece, 3254-0988. E tem oferta especial no conjunto Classic. É isso aí, queima total de estoque. O conjunto Classic era R$ 1.200, agora R$ 10.75, a vista só R$ 645. Pra você otimizar espaço... Tá aqui, baú de molas, não acompanha o colchão, só R$ 630,00, Clássia. Sleep House Colchões. Seu sono começa aqui, vem agora, Taquarau, hein?